Há quem pense que as bermudas para ciclismo são todas iguais, mas há uma grande diferença entre as bermudas femininas para as bermudas masculinas. Eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso hoje. Bom, para começar, tem gente que acredita que só a cor já é um diferencial, mas no mundo do ciclismo não é bem por aí não. As grandes equipes masculinas também utilizam cores chamativas para melhor identificação de seus atletas. As bermudas femininas são muito diferentes das bermudas masculinas em relação à modelagem. Para início de conversa, o elástico na linha da cintura é mais largo e também tem um design diferente para maior conforto. Além disso, a barra traseira é ligeiramente mais alta que a parte frontal, justamente para impedir que durante a movimentação a ciclista fique pagando o cofrinho por aí. Um outro detalhe bem legal em relação às bermudas femininas é a preocupação com a estética longe dos pedais. Afinal, o comprimento das barras das pernas é um pouco mais curto. E aí, quando você precisar colocar um short ou uma saia, não vai ficar parecendo aquela marquinha de quando você pedala. Mas a principal diferenciação das bermudas masculinas e femininas está no forro, visto que as diferenças anatômicas geram diferentes necessidades de conforto e proteção para cada gênero. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, é só mandar para a gente. Aproveita para se inscrever no nosso canal e acompanhar muito mais informações e dicas sobre o mundo do ciclismo. Um bom pedal e até a próxima!